Olá, tudo bem? Pra aqueles que já me conhecem, sabem muito bem aonde eu estou. Um cenário onde eu gravo os meus vídeos pro meu canal do YouTube, meus vídeos de inspiração pra minha página e tudo mais. Agora, pra você que não me conhece ainda, eu quero fazer três perguntas aqui pra você. Você tem vontade de vir morar nos Estados Unidos? Já pensou como fazer isso se tornar uma realidade? Ou até mesmo já buscou informações na internet com outros seguidores, com outros influenciadores e alguns deles te falaram o que, aonde e como? Bom, eu quero convidar você pra ficar até o final desse vídeo porque eu tenho algo muito interessante pra dividir com você que talvez possa ajudar você a quebrar esse paradigma, a tirar essa limitação que você tem de que você não é merecedor, de que você não é capaz e você não pode viver uma nova realidade fora do Brasil. Bom, como eu disse, meu nome é Victor Hugo, eu moro nos Estados Unidos há 25 anos e, claro, meu país de origem com a minha cidade é São Paulo, Brasil. Eu fui nascido na Casa Verde e fui criado no Guarujá. E durante muitos anos, no qual eu estive no Brasil, eu tive uma infância bem normal. Andava de escalço, brincava muito de bolinha de gude, brinava pipa e tudo mais. E jamais, jamais pensei que um dia eu ia poder estar vivendo essa realidade aqui. E tudo aconteceu porque um dia a minha mãe simplesmente buscou lutar pelo seu sonho, buscou lutar pelo seu objetivo e criar uma nova realidade, não apenas pra ela, mas sim para os filhos dela, que sou eu e o meu irmão. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 3 anos de idade, meu irmão chegou aqui com 6 e, graças a Deus, estamos aqui até hoje. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui para com você é para te mostrar que você também pode viver essa realidade. Você também pode mudar a sua vida, mudar a sua rotina, sair do Matrix, quebrar crenças limitantes. Assim como a minha mãe veio pra cá, conseguiu vencer os seus sonhos, os seus objetivos, quebrar muitas crenças limitantes, porque você há de convir comigo, que vim pra cá para os Estados Unidos há 28 anos atrás, era um pouco mais difícil do que vim hoje. Não tinha informação, não tinha coaching, não tinha mentoria, não tinha nem a tal da assessoria que todo mundo gosta de vender tanto. Mas, é óbvio que as pessoas só conseguem fazer isso a partir do momento que elas identificam o porquê que elas querem, como, aonde e o que fazer para que isso aconteça. Eu sei que você chegou até esse vídeo aqui porque você tem vontade de vir morar nos Estados Unidos, você pensa em sair do Brasil, ou até mesmo você pensa em mudar o seu mindset, criar uma nova realidade pra você, pra sua família e tudo mais. E agora, eu quero fazer três perguntas aqui pra você, pra que você entenda se isso realmente é pra você. Você está feliz aí no Brasil? Nesse exato momento? Eu digo em relação financeira, saúde, segurança, trabalho. Você está feliz? Você pode ter o carro que você quer, estudar na faculdade que você deseja, colocar o seu filho numa escola particular, ou até mesmo ir todo final de semana comer fora. Você se sentiria feliz podendo estar em um país onde você pode ter o carro que você quer, o celular que você deseja, não ter a preocupação de se o seu filho vai voltar pra casa ou não, se você vai conseguir voltar pra casa ou não, depois de tanto suor pra alcançar aquilo que você deseja. Pause esse vídeo agora, responda pra você mesmo essas três perguntas. Pense, reflita, né? Porque só você consegue ter a resposta pra tudo isso. Independente da sua situação financeira, independente de onde você se encontra nesse exato momento, você precisa, sim, pensar sobre tudo isso, refletir. Eu espero. Bom, se você pausou e já pensou e escreveu num pedaço de papel essas respostas, agora eu quero dividir com você uma informação aqui. São mais de 1.400 milhões de brasileiros que vieram pros Estados Unidos, tá certo? Em busca do seu sonho, em busca de uma nova realidade, em busca de viver algo que eles jamais iriam conseguir ter no Brasil. E por que isso, né? Por quê? Sim, os Estados Unidos é um dos melhores países no planeta Terra pra se morar, pra se evoluir, pra se crescer, pra se ter uma independência financeira, pra você ser empreendedor, ou até mesmo pra você ter um trabalho digno, aonde vai te pagar pelo seu esforço. Não importa quantas horas você trabalha, mas sim importa que você vai receber por isso. Os Estados Unidos não é fácil, gente. Não estou aqui vendendo uma ilusão pra você, ou muito menos dizendo que aqui é mil maravilhas. Mas eu estou aqui dizendo pra você que sim. Os Estados Unidos, na minha opinião, é um dos melhores países pra se estar, pra se crescer, pra se ter um filho, pra se fazer uma faculdade, pra se criar uma carreira. E tudo é possível. Se você estiver disposto a lutar pelos seus sonhos, pelo seu objetivo. Se você estiver disposto a realmente vencer. porque muitos vêm, muitos vêm pra cá e acham que sabem isso, sabem aquilo, com orientações erradas, com influenciações erradas, e sempre, sempre, chegam aqui com o objetivo errado, com o foco errado. Que é ter os bens materiais, que é adquirir coisas, que é poder ter tudo aquilo que eles não podiam ter no Brasil, ou até mesmo no seu país de origem. Mas, Estados Unidos é muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso mesmo. E eu, estou aqui fazendo esse convite pra você, pra vir, fazer parte do meu curso. Deixa eu estar do seu lado, te ajudar a alcançar esse sonho, esse objetivo. Mostrar pra você, a realidade que eu já vivi. E todos os erros que eu já vi, todos os brasileiros cometendo aqui. Porque sim, você chegar aqui, eu acho que é a parte mais fácil. Difícil é você vencer aqui. Difícil é você não ter, ninguém para contar com em momentos difíceis. E você não saber o que fazer, aonde e como. Como vocês já conseguiram ver, tem muitas pessoas e muitas notícias que já passaram aí pra você, sobre pessoas que vieram pra cá, venceram e perderam tudo. Por conta da ganância, por conta de falta de orientação, por conta de querer o imediato. Nada na vida vem de imediato, gente. Mais nada mesmo. Tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. A lei do universo e Deus, sim, está ao seu favor. Eles querem que você vença, eles querem que você vive tudo aquilo que Deus colocou aqui pra nós viver. Mas, se você não tiver um planejamento, um objetivo e um foco pra chegar até tudo isso, você vai ser apenas mais um. Você vai ser apenas mais um que vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Porque muitos chegam até aqui por falta de orientação, por falta de conhecimento, por falta de informação, acabam metendo os pés pelas mãos. E muitas vezes voltam pro Brasil sem nada, e muitas vezes conseguem conquistar tudo aqui. Mas a que preço? Dando quantas cabeçadas? Eu coloquei um curso junto, aonde eu vou informar pra vocês tudo que eu acho que você tem que fazer aqui. E não só aqui. O meu planejamento é desde aí, de onde você está agora. Você começa essa jornada aonde você se encontra nesse exato momento. Não quando você chegar aqui. Você tem que fazer um planejamento, você tem que saber aonde, o porquê, qual estado é melhor pra você, qual estado é melhor pra sua família. Se você precisa de um quarto, se você precisa de uma casa, quais são os cálculos de tudo isso? Vocês conseguem me entender? Bom, além de tudo isso, eu vou dar um bônus pra vocês, onde vocês vão ter uma videoconferência comigo, pra tirar todas as suas dúvidas. Em cima de tudo isso também, eu vou entregar um mini curso pra vocês de revenda de produtos aqui nos Estados Unidos. Aonde eu faturei 8 mil dólares ano passado, sem fazer esforço algum. E a única coisa que eu gastei com tudo isso, foi 3 mil 890 dólares. Comprando a mercadoria, claro, e revendendo a mercadoria. Eu não estou falando que isso vai te manter nos Estados Unidos, e muito menos vai te sustentar. Mas que sim, vai te ajudar nesse começo de jornada onde todos chegam aqui buscando apenas um trabalho, buscando apenas uma nova realidade, um novo sonho, um novo objetivo. Eu quero ajudar você nessa jornada, e eu quero que você venha fazer parte de tudo isso comigo. Eu tenho um grupo fechado de aulas de inglês, eu tenho um grupo fechado de mentoria, e eu tenho um grupo fechado onde existem pessoas como você, que também estão buscando viver essa nova realidade, e sim, querem vir aqui pra vencer, e não apenas ser mais um. Então, no link aqui abaixo, eu espero que você clique, e eu te vejo do lado de cá. sim, do lado do curso Morar nos Estados Unidos. Que essa mensagem te encontre em paz, e mesmo que você não obtenha esse curso, eu espero que você tenha tirado um proveito das perguntas que eu te fiz aqui, e toda a informação que eu passei pra você. Ah, me segue lá, no Instagram, no YouTube, aonde eu divido todos os dias algo novo, com você, pra que você consiga alcançar essa realidade. De sair do Matrix.